Essa briga dele com o Padilha já vem há bastante tempo, e tem vários pontos importantes. Tem a questão do Ministério da Saúde, que o Centrão, até os petistas, muitos fisiológicos, querem controlar, que é o maior orçamento da Esplanada. Tem a questão daquele veto do orçamento eleitoral que o Lula fez, que também atrapalha os outros. O governo federal tem dinheiro aberto, mas os candidatos a deputados de outros partidos não. Então, fica mais difícil fazer campanha. Até essa coisa dos fake news, fica mais difícil o cara fazer uma campanha mentirosa, e muitos fazem, se houver uma legislação dizendo que não pode. Então, há muitos pontos de insatisfação entre o Lira e o governo. É importante a gente ver que, como vocês disseram aí, o ator Alexandre Padilha não é o problema. A guerra do Lira é com o Lula. O Alexandre Padilha é um campo de batalha, é o campo de batalha favorito. Ele já não dirigia a palavra ao Alexandre há algum tempo. E agora disse isso, que é desafeto, que é incompetente, que rasgou o verbo ali. Eu não vejo tanto cálculo. O Atulira é um político cauteloso, no sentido de que ele faz conta, o deputador é calculista. Mas eu acho que ele está um pouco no fim da corda. Eu acho que ele está cansado, está um certo desespero aí, porque ele é o que os americanos chamam de pato manco, aquele cara que já não vai ser reeleito, faltam poucos meses para acabar o mandato dele. Ele não tem mais poder, tem cada vez menos poder. Quer fazer o sucessor. O sucessor favorito é o Elmar Nascimento. Quis ali fazer uma média com os bolsonaristas, derrotando essa prisão do Chiquinho Brazão e também se impondo ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Elmar Nascimento se movimentou muito contra a prisão do Chiquinho Brazão. Então, essa derrota foi uma derrota sentida. Enfim, acho que ele está ali, o Arthur, com uma preocupação ali de eu sou o Rodrigo Maia amanhã, sabe? O cara que foi um presidente da Câmara muito poderoso e depois ninguém mais lembra dele, não aparece, não tem mais poder nenhum. E ele corre esse risco realmente, porque ele não é uma pessoa querida. As pessoas fazem as coisas com ele porque ele faz e entrega, mas ele é muito truculento, passa por cima das pessoas que nem todo mundo gosta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí